Hoje nós vamos aprender uma das formas mais simples de se fazer o processo de alporquia. Lembrando que é super importante você fazer esse procedimento na época correta, que é no início da primavera. Aqui no Brasil a primavera começa do dia 21 ao 22 de setembro. É muito importante fazer nessa época porque a planta está com o máximo de reservas dela de energia no seu crescimento vegetativo. Aqui nós vamos utilizar, pessoal, terra comum mesmo. Pode ser solo do seu jardim que não tem problema nenhum. Mas é muito importante que o solo seja bem soltinho e não tenha nenhuma pedra para o processo funcionar corretamente. Aqui a gente vai umedecer bastante o solo, pois para alporquia funcionar, esse solo tem que estar bem úmido, bem molhado mesmo. Agora a gente vai fazer a mistura do solo, tomando cuidado para não ficar encharcado demais. E levando em consideração que esse solo aqui tem que reter a umidade por muito tempo, pois assim vai favorecer bastante o enraizamento. A gente formou esse beijozinho aqui, que é essa massinha de terra, que a gente vai utilizar o nosso procedimento. Ele vai ficar com essa carinha aqui mesmo. Agora o que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que fazer o processo do anel de mouth. Aqui eu estou utilizando um estilete mesmo. A gente vai fazer um anelamento desse galho aqui. É importante que o galho seja mais grosso do que um lápis. Então a gente vai retirar aqui em torno de 7 centímetros, ok? Essa casca superficial. O anelamento está pronto. E agora a gente pode já introduzir o nosso beijô aqui no anelamento para a gente fazer o alporquia. É importante que você faça sem pressa, com bastante carinho, para que não fique folga entre essa terra, esse beiju e o galho. Feito isso, agora a gente vai ter que fazer a proteção do nosso beiju no galho. Você pode usar um saco plástico, aqui eu estou utilizando um desses saquinhos de supermercado mesmo, de sacolão, sabe? Então a gente vai prender ele aí, pode ser com fita adesiva, pode ser com barbante, pode ser até com fita crepe. O importante é você preservar a umidade do beiju, pois isso vai favorecer bastante o enrenzamento do nosso galho aí. Eu gosto de tirar essas rebatas só para ficar mais bonitinho mesmo, não com necessidade nenhuma de tirar, ok? Olha só pessoal, que incrível, apenas 50 dias depois, olha o que vai acontecer, que vai formar bastante raiz aí. Se vocês puderam ver pessoal, o processo é porque é muito simples e você consegue fazer com uma grande variedade de frutíferas diferente. Gostou do vídeo? Deixa aquele like para mim, pois você ajuda bastante o meu trabalho aqui no canal do Cantinho de Casa. Lembrando que aqui no canal do Cantinho de Casa tem vídeo novo para você toda quarta e todo sábado a partir das 10 horas da manhã. Então aquele abração aí para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!